Tá filmando? Tá filmando, tá focando Ai, tá focando, gente Hello Que música é essa? Que música é essa? Voltou a palhaçada Que música é essa, Flávia? Ai, por eu te esperando Gente, quem tá aqui? Flávia Tem Finalmente Vocês acharam que a gente tava brigando? Ai, gente, me poupe, né? Olha, gente, pra isso acontecer O dia que isso acontecer Vai cair um mundo, assim As águas vão se reabrir Lógico que não, Peculis Flávia, você tá trabalhando muito É nóis Mas, fomos convidadas Fomos nada, a gente se convidou Mas aí ninguém precisa saber Bom, começamos o Halloween nesse canal Especial de Halloween Nosso primeiro vlog E Temos novidades Estamos indo, neste momento Na Premiere De Abracadabra 2 Ai, sei nem falar Essa palavra que chique Abracadabra 2 Premiere A estreia Ah, mas não vai estrear no aplicativo Da Disney Plus Sim Mas, né? Fomos aí convidados Pra assistir Nos premia Antes Antes Hoje é que dia? Quarta? É quarta Hoje é quarta-feira Vai estrear nessa sexta Mas você que está assistindo Provavelmente você já até assistiu o filme Porque vai estrear na sexta Inclusive, neste vlog Vocês vão ver a gente assistindo de novo Com as meninas Com as migas Com o Coven Que eles vão lá em casa A gente já tinha combinado, né? A gente já tinha combinado A gente ia assistir todas juntas Mas eu e a Flávia Ia assistir de novo Então vai ter cove Vai ser um jantar bruxístico Todas nós juntas Tudo pão Tudo pão E vai ser na minha casa O jantar E a gente vai E eu vou decorar a minha sala A minha casa Com decoração de Halloween Então vocês, neste vlog Vão ver essa transformação também Tá? Então Fiquem atentos Que vocês vão ver a minha sala Sendo transformada De uma forma mágica Maravilhosa Com o meu sofá novo Ai, que fino Novo, gente Novo não, né? Ele foi reformado Novo Aquele sofá do estúdio Ai, meu Deus Vermelho Aquele sofá do estúdio Ele foi reformado E ficou verde agora Mas vocês vão ver Tá belíssimo Tá belíssimo Ele chegou hoje Nem pude curtir ele Porque já tive que sair Mas então é assim Começando o nosso especial de Halloween Tá? Todos os vlogs serão especiais de Halloween Vamos na hora do horror, Flávia? Vamos Vai ter hora do horror Vão ter outros eventos? Vamos tentar, Peculis Sim Porque já fui aí no Parque do Terror Dei uma adiantada pra vocês Um pré-Halloween, né? Um pré-Halloween Vai ter Já tá tendo Projeto no Catarse Já tá tendo, né? Porque pra vocês é dia 2 de outubro hoje Então assim Voltaram o Luninha? Voltaram o Luninha Ai, gente Será que a gente tá feliz? Eu espero, hein, gente? Eu espero Não me decepcione, Peculis Espero que vocês tenham votado certo Né? Vamos mudar esse mundão Porque a Tita e a Flávia Precisa ganhar dinheiro Exatamente Então assim Vamos Tem Catarse O Catarse Esse mês A fenda no Catarse Ela é toda especial de Halloween Então o wallpaper A Peculiar Box Vai ter o brinde da festa de Halloween Teremos a nossa festa de Halloween, Flávia? Teremos Teremos Na Caldeirão Místico Tá, queridos Dia 22 do 10 Vamos estar lá o dia inteiro Então vocês estão todos convidados Logo saem os convites Vai ser tudo Todo mundo tá convidado É o dia inteiro a gente ir lá Fazer para a sala Olha a oportunidade, hein? Tem bolos De conhecer todo mundo Comer doces Tem que tutes Vai tá Michas Vai tá Diego Não sei se o Diego vai tá lá A gente vai levar ele A gente obriga Vai tá todo mundo lá Tá? Vai tá a Regiane A Dona do Caldeirão A Carol Então dia 22 do 10 Quem tiver em São Paulo Ou mora em São Paulo Vocês estão todos convidados Gente, muita coisa Quem não mora também Venha Venha Porque assim, é só vir É só vir, gente E assim Muitas coisas Não dá pra ficar falando tudo aqui Então acompanhem Se inscreva Ativa o sininho Tem aí os episódios De entrevista com o Vampiro Tem a nossa leitura De lições Lições de magia Do Clube do Livro Toda terça-feira Tudo tá muito bem organizado Aí que vocês já conhecem Na Fenda E não esqueçam Catarse Não tem mais área de membros aqui Só tem O R$2,99 Reais Que é de bed Bedges E emojizinhos Que tem emojizinhos aí Também novos De Halloween Então o apoio daqui agora É menor E quem quiser as leituras Quem quiser todos os rolês De Halloween Catarse Os links estão na descrição Tá bom? Me seguem no Instagram também Pra vocês saberem mais E no Discord Então a gente tá indo agora Ai Flávia Falta 10 minutos Gente, São Paulo É uma merda Caramba Deixa eu ver Tá chovendo faz dois dias E o Luquinho Depois a gente mostra o Luquinho A gente tá toda de Abracadabra Todas as duas A gente é muito Nerd Temáticas, né gente? A gente é muito temática Então a gente Chegando na primeira A gente mostra tudo pra vocês Que parece que vai ter Um evento Atrações Atrações E depois também A gente vai fazer a nossa resenha A gente tá muito empolgada A gente tá muito empolgada Meu, a gente tá crescendo Nesse canal Ai, tá, queridos A gente tem que ir Nos premiere Chama a nós, gente Chama porque a gente Faz muitas resenhas A gente arrasa Nossos vlogs são os melhores Eu também acho Então é sobre Acompanhem Piculis Halloween Ai, por isso é Olha a fila Olha a fila Chegamos o que? Atrasadas Mas por que? São Paulo tá caindo muito É, porque vende A gente já tá vende De um Por que isso? Cuidado com meus docs Aí nessa sua bolsa Ai, minha bolsa é de sombra Mostra o look Aqui os hippie artesanais E eu chamo essa camiseta E a da Flávia É da Riachuelo Da Riachuelo Ai, eu vou dar uma listada Aqui, ó Não é minha Você não comprou essa? Não, não tinha mais E reversa 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 Me patrocina Me patrocina Então a gente chegou a ter uma fila E eu acho que vai rolar um evento ainda E depois o filme Já encontramos mini Então eu já vou apresentar pra vocês As meninas Logueiras E é isso Piculis Olha a minha blusinha de senhorita peregrina Nossa, que chique Tudo bom? Eu não sei quem é Mas eu era amigurada Amei, né, gente? A gente aqui falando O lookinho Ela destruiu o nosso Lá Né? Ela falou Vocês querem look? Pera Desculpa A gente ficou muito destruídas pelo look dele Humilhação Humilhação Mas humilhação boa É isso A gente ficou muito destruídas pelo look dele O everything Humilhação É isso É isso Humilhação Esse é bem azedo, é bem aço, amiga, não é? O que é seu palmo? Três palderinhos, três, três. O que será que é isso aqui? Morante. Limousine. Laranja com limão. Acho que é laranja. É tudo de laranja. É bem aço. Quem são os senhores convidados? E a vida de todas as crianças será minha. Sem o que eu sonhar, eu vou te levar. Nós temos a pegar crianças. Por quê? Por quê? Sogra de bobo, não queremos viver e falar sempre. Não, não não. Não, 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 não. Não, não, não. Não! O que é isso? 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 Gente, Disney, né? Disney sempre tem um... Cadê o Fast Pass, Flávia? O Fast Pass? Cadê o Fast Pass? Não temos o Fast Pass. Não, a gente tem que pegar fila. Sem Fast Pass, porque agora tem que pagar. Ai, eu tava procurando, cadê a cara? Oi, gente! Apresenta a Bárbara. Tá bem, fila, deixa eu apresentar você. Essa é a Bárbara Martins. Vou botar o arroba dela. Maravilhosa, de décadas. E hoje a gente se encontrou aqui. Espero que vocês gostem. Com certeza. E vamos, hein, amiga? Sigam ela que vocês. Ela é peculiar e total. O perfil dela é maravilhoso. É mesmo, né? Esse filme é bem muito grande. Gente, amei o filme. Coisa linda. Vocês já devem ter assistido. É domingo que vai colocar. Mas assim, eu estou muito curiosa pra assistir na televisão. Porque é um cinema que não mostra as cores. Meu, a fotografia tá linda. Enxete visual. Eu quero muito ver no HD, full HD. Sabe? Porque no cinema parece que perde um pouco da cor. Eu acho. É verdade. Mas eu vou comentar com vocês porque eu estou assistindo a terça da live. Mas eu amei. Amei, gente. Amei. Foi tudo assim. Assistam, gente. As músicas. As brincadeiras. As usadas. As novas personagens. As meninas. E vai. A sacou. A Disney arrasou. Obrigada ao pessoal da agência aqui. Agência. 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 Obrigada pelo convite pra Disney. Eu não prendi. Olha essa bagunça. Não faz mal, mas ele interessou. É pra ir de volta. Rapidinho. É só o teste. É só o teste. Vamos lá. Eu consigo. Esse é pra colocar na caixa. Ai, eu não consigo não. Eu só fico. Ai, que lindo. Eu ponho. Eu ponho de volta. Ai, gente. Nossa, eu amei esse. E o cheirinho? Cheira. Qual que é, Carol? Esse. É a função. Nós vamos lá. Diversos. Já. Coisa. Tchau, tchau. Nossa, temos uma pessoa famosa. Temos uma famosa aqui, gente. Olha, a Ona deixou a Amanda passar a mão nela, safada. Ela não deixa. Olha só as decorações do ano passado. Gente, memories. Olha o tanto de coisa que sobrou. Tem gente, mas eles colocaram. Olha, a gente vai falar, é muito bonito. Tira print. Sim. Ele carrega dados com ele, ele manja muito, muito dados. Ai, isso é legal, hein. Eu não sei, ele tá tão bonitinho. Esse é legal. Esse é legal. É tudo a 25 de março. Ele tinha tudo pra crescer muito. Esse aqui é da Elaine, o caderno da Elaine. Eu achei até que os pratinhos dá pra gente usar. Olha a sua meia, você mostrou a sua meia? Mas não é de Halloween, é do Patolino. Calça de shopping. Ai, gente. É porque eu tô com a calça de shopping, aí eu tô com o Patolino. Eu achei que era de Halloween, mas foi. É. Descobrimos o Patolino. Não dá, não parece. Fala, nós... Eu vou saber que a gente é... É verdade. O que mais? Que a gente vai fazer? Comer. Comer. E depois, os que... Como que é aquele nome do Big Brother que fica no final da festa? Sei lá. Inimigos do fim. Inimigos do fim. Vai ter interesse com o vampiro. Ah, é. Você baixou? Ah, tá no estímulo. Ah, tá. Opa. Ah, não pode. Ai, Peculis, você sabe. Ai, quem mandou não trazerem? Ai, Brasil. É sobre. A gente vai ter que, né, utilizar de... Meios alternativos. Meios alternativos. Olha o meu sofá. Sofá novo. Demonstra aí, Carol. Eu adorei. Tá provado. Tira a print. Tá provado. Vou ficar por aqui. Para os gatos arranharem tudo. Já tá tudo arranhado, né? Eu vou ter que abraçar esse negócio de arranhar, porque não tem jeito. Sobre. A gente coloca uma... É de mentira, hein? Nossa, parece um bicho ali. Não, é de mentira. Mas assim, quando as visitas vão embora, eu ponho a cobertinha, né? Mas olha que coisa mais... Bebe. Não, é de mentira. Não, é de mentira. A cara da rei. Vocês não sabem como eu me lembro, a pessoa está passando tudo direito. Ela está lá rezando no sofá. Praticamente. Olha os pobres, a gente não percebeu isso. Aí a gente pode dar as primeiras, como fala? Primeiras pitadinhas de emoção do Intervessão com o Vampiro hoje. Verdade. Da resenha. Já tem gente perguntando. Oi, a Tinha. Dona Siri. E essa bebida, mamãe? Absurdo. Absurdo. Está tudo bem com você? É a primeira vez que você vê tanta gente. Ela está nervosa. Você está nervosa? Não estou gostando dessa galera aqui. No meu lugar. Você vai fazer os calderões? Já. É isso aí. Ah, eu já... Tudo para mim é cinco, né? Eu já experimentei. Ah, já experimentei? Então tá bom. Não, eu acho que eu não experimentei. Acho que a gente tem que comer o outro dia que você estava lá, né? Não, eu acho que a gente... Ai, gente, não vou filmar não, tá? Porque eu vou comer. Tchau. Nossa, bem na hora que eu falei isso. A diva, a diva. Não tem nem vergonha nessa cara, sua vaca. Nossa, diga pelo solto. Comi, hein? Eu passava um rodo aí. Eu pegava, hein? Eu pegava, eu pegava. Se tu tá bom? Se tu tá bom? Diga oi para as garotas. Tadam. 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 Ridícula. Por que você não veio? A Nicole aqui tomando agora. Não veio me elogiar. Mas ela tá aparecendo mesmo hoje. A gente tá gravando você. Manda um oi para os peculhes. Para os peculhes verem que você não veio. A diva. Diva inacessível. É o cigarro, isso. Diga oi para os peculhes. Olha o peculhes. Olha que lindo que tá o cabelo dele. Ai, que saudade. Cala a boca. Mentira, senão você te vinha vindo. Eu tava trabalhando, minha filha. Viesse pra cá depois. Ridícula. Olha qual ela tá esbelta. Ai, meu Deus. Que esbelta. Ai, que saudade. Essa daí eu vou falar pra Eduardo, eu quero. E eu vou fazer um docinho, né? Onde ele vai? A gente vai decorar profundinho. Vai fazer uma performance? Ai, peculhes. Desculpa isso. Olha lá. Temos o que aqui? Brownie vegano da Carol. É um caldinho, sabe? Vamos ver quantos caldeirões. Por causa do meu jeito. Cinco, gente. E quando eu realmente fui com essa pessoa... Meu, tem gosto de chocolate amargo. Tá mó bom, né? Quem chegou agora? A nossa pomba branca. A pomba mista vermelha, a pomba branca. Apesar que eu uso pomba gótica. Oi, você tá de pomba gótica. Pomba gótica. Olha a sua reunião. Gente, Brownie ainda existe. A Tita já comeu uns cinco. Foi mesmo. Você tá contando, né? Eu tô contando pra ver se vai sobrar pra mim a marmita. Olha, cinco minutos. Cinco minutos. Vai. Hora do filme. Não, o seu contrato é na Carol. Ok, vocês estão prontas. Vânia, você está pronta. Você está... É. Skeptica. Você não quis criar expectativas. It's ok, it's ok, bitch. Eu já amei isso aqui. Tudo isso. Esse rolê meio professor falido. Muito cool. Becúlis. Boa nascera, Becúlis. Lookinho básico de ficar em casa. Por isso que eu não vou aparecer muito. Porque estou, né? Olha meu espelho. Essa tentativa de limpeza. Enfim. Hoje... Não sei gravar. Segurar. Meu Deus. Estou meio descabelada. Hoje iremos trocar a decoração deste apartamento. Tá? E vocês vão acompanhar tudo isso. Porque eu estou fazendo tiktoks. Aquele da bombinha que você joga. E aí depois transforma. Então olhem depois o meu tiktok. Porque tem lá essa transition. Ou o meu Instagram. Né? Então assim. Separei algumas coisas de Halloween. Tcharam! Temos aqui coisas que vocês já conhecem de outros anos. Olha só. Zimbus de Anderson. E temos aqui alguns matinhos laranja. Temos aqui a Barbara's Caveiras. Temos aqui o nosso copo da festa do Halloween peculiar. A primeira edição. Esse ano vai ter outro brinde. Aguardem. Saibam tudo no meu catarse. Aqui temos Dossers. Que a Flávia já trouxe ontem. Que vocês viram. As meninas aqui em casa. Temos aqui Pumpkin. Do Harry Potter. Esse é original. Pumpkin Juice. Temos algumas abóboras. Temos algumas velhinhas. Todas as lojas aí. Vou deixar marcada na descrição do vídeo. Pra caso vocês queiram comprar as coisas. Canequinha. Canequinha. Pra dar uma decorada. Né? Básica. Eu tenho mais coisa. Mas tipo. Eu simplesmente. Na transição do meu estúdio pra cá. Eu não sei onde essas coisas estão. Então eu vou usar o que eu tenho aqui em mãos. Ok? Deixa eu mostrar pra vocês a minha sala. E esse sofá. Begulhe. Olha que coisa mais linda. Tá meio torto aqui, né? Mas é isso. Ele é verde. Mas aqui. Tá meio azulado, né? Mas ele é verde. Eu não sei como tá aparecendo aí pra vocês. Enfim. Quem lembra desse sofá dourado no meu estúdio? Que era todo rasgado. Que a almofada do assento não era assim. Era fixa. Pois eu mandei restaurar essa belezinha. Onde tá meu outro sofá? Lá no fundo, Brasil. Esperando alguém vir buscar. Adeus. Olha lá. O medo. Olha lá. Já cortei as unhas dela. Pra ela não comer o meu sofá. Enfim. Temos o sofá novo. Aí esse aqui teve que voltar pra cá. Porque ele tava lá na ponta. Agora o meu escritório vai ficar aqui nessa ponta. E eu vou ficar mais perto da minha estante de livros. Tá vendo? Então agora o nosso cenário das lives. Eu vou estar mais próxima. Porque eu vou estar sentada aqui. Meu note aqui. Esse monitor ainda não funciona. Então agora eu fico mais próxima daqui. Aí daqui do meu escritório. Do home office. Eu vejo a sala. Tá vendo? Aham. E a bagunça aqui, né? Recebidos. Coisas de que eu preciso organizar isso aqui depois. Impressora, gavetinhas. Enfim. Mostrando rapidamente aqui pra vocês. Então aqui tenho coisas ainda do estúdio. Que eu gostaria de mudar isso aqui. Né? Eu queria fazer uma lareira fake aqui do lado. Mas por enquanto são essas estantes. E aí as duas poltronas que também estavam no estúdio. Né? Que é tudo herança da antiga casa da minha mãe. E que eu quero também mandar estofar. E tô pensando em estofar um roxo bem escuro. Assim ó. Pra combinar com o verde. Mas aí tem que ter grana, né Brasil? Uma coisa de cada vez. Que esse aqui eu vou pagar pro resto da minha vida. Então assim. Decoration. Que vocês já conhecem. Aqui eu tava fazendo a transição do TikTok. Onde eu jogo a bombinha. E transforma tudo. Então a primeira parte do TikTok eu já fiz. Aí agora eu tenho que fazer a outra parte. Que já é tudo decorado, né? Então aqui temos a minha mesinha de centro. Que é um baú. Aqui o cantinho. Ainda aqui também acho que eu vou mudar algumas coisas. Mas tá em transição. A cestinha dos gatos. Aí aqui eu tenho esse cantinho das plantas. Aí aqui. A minha mesa. O meu rack, né? Com os DVDs. Videogame. Aí aqui esse cantinho. Onde tem meus tambores. Aqui falta o pôster do Senhor dos Anéis ainda. Que eu preciso mandar enquadrar. Out e leather. E aqui um cantinho onde tem umas coisas mais naturebas. Greenwich total. Então assim. E aí aqui na TV. Ai, não sei se vai dar pra ver. Deixa eu ver. Pera aí. Tá meio escuro, né? Pera aí. Deixa eu abrir a janela. Ó, vamos abrir a janela. Pra vocês verem melhor. É sempre um struggle. Sozinha, Brasil. Me aguentem, Peculis. Pronto. Ah, olha só. Então vocês estão vendo que tem esse matinho que é fixo aqui em casa. Que vocês já conhecem. Matinho fake. De verdade, de verdade, de verdade. Então esse matinho fake, ele sempre fica em volta da minha TV. Esse Jack tá aqui desde o Natal. Que foi a Flávia que fez pra mim. De tecido. Mas como ele também é de Halloween, ele fica aqui. Ele fica aí o ano inteiro. Então nós vamos mudar os verdes pra laranja. Colocar algumas decorações de Halloween aqui em cima. Laranjinhas. Certo? Aqui também a gente vai colocar uns matinhos laranja. Pra ficar dentro do clima. Aqui também a gente pode colocar umas coisas mais alaranjadas. Muitas abóboras. Talvez aqui. Aqui também umas coisas mais laranjas. Porque, gente, bruxa já tem tema, né? O caldeirão. A gente já vive isso. Então, tipo, pra mudar muita coisa na casa de uma bruxa. Tem que ser uma mudança colorida, né? Então tem que ter, tipo... Tem que ter coisas laranjas, né? Alaranjadas. Eu sei que a gente tá entrando na primavera, mas... Aqui na minha casa a gente trabalha o outono na temporada de Halloween. Tá? Então, esse aqui já é um adereço, né? Tipo, por exemplo, se eu botar aqui... Ah, gente! Que lindo! Eu tô amando o meu sová. Desculpa. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui a câmera paradinha. E aí eu vou mudar a decoração. Né? Eu adoro colocar esses fundos de ambientação. Eu sempre divido com vocês lá no TikTok... Ou no TikTok, não. No nosso grupo do Discord. Então quem quiser saber qual que é esse... É... Tem lá no nosso grupo do Discord. Eu sempre divido uns bem bonitos. E vamos lá. Vou deixar aqui a câmera. Deixar ela bem aqui. Pra vocês verem aqui. Deixar ela bem aqui. Deixar ela bem aqui. Deixar ela bem aqui. Vamos fazer a transformação. Pra vocês verem tudo aceso. Velas acesas. Ambientação bem darks. Como eu gosto. Então... Transformation. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.